Olha só que legal, eu estou nesse exato momento com o meu computador aberto aqui e rodando no piloto automático o nosso robô chamado Salário Mágico. Nesse exato momento ele fez 9 dólares, olha só, ele está fazendo aqui 9 dólares de lucro ali em verdinho no cantinho, você pode ver, 9 dólares e, opa, já pulou para 16, olha lá, 16 dólares e 75 centavos aqui no cantinho, em verde, 16 dólares e 75 centavos. Esse aqui é o nosso robô Salário Mágico. Se você quiser conhecer esse robô Salário Mágico, saber como ele pode rodar no seu computador, automaticamente clica no botão Saiba Mais e eu te espero lá na página para poder te passar todos os detalhes. Valeu!